O que é que eu faço? O que não criou o nerd eu faço rima improvisada No contratempo com esse MC sem dialeto é o papo teu Fase quebra o deslobro foi 30C Mundos parece que foi transversa é controverso Sui eu faço isso é o compromisso Cê não entende a métrica bolada que nem rima e cê fala que cê Cê falou que é o Goku mas cê é animal Demorou a tu ter Dragon Ball e cê passa mal Você pode ser o Goku mas aqui eu mando bem Eu sou Neto que é punch começa então gostem Aprenda! Como que eu faço? É fácil o trocadilho que cê faz Isso tá ultrapassado eu mostro como que faz rap rapaz Cê fala que a geração antiga ou a nova demora não é sem maldade Hoje eu mostro pro Breno que tempo não define qualidade É! Existia muito tempo Sabe que eu falo aqui sem KO Você trompa com o QRZ que na batalha te engasopou Só que eu faço de novo Sabe que é sem KO Você não sabe quem é o QRZ Não sabe de onde eu vim Mas quer saber pra onde eu vou E ae primeiro round certo família Cês ouviram as rimas Muito barulho pra quem gostou das rimas do Breno Diferentemente barulhos barulhos pra quem gostou das rimas do QRZ Cê é louco tem um parceiro bocejando tá dando sono quebrada tá né porra Mas tá desanimado pra carai família Ô senhora que é uma bandeira hein Diversa, light this bitch up 777 olha o flow desses moleque Guarulhos sentindo o tempo Guarulhos sentindo o tempo 777 olha o flow desses moleque Guarulhos sentindo o tempo Guarulhos sentindo o tempo E vem! Oh 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 Ai 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 É 777 Isso é Guarulhos explica o moleque Eu não preciso aqui dessa base de rap E uma capela ou até no bumbeco ou no trap Pode ser 777 Mas agora eu mandro que você toma peia Enquanto é 777 Um Deus eu sou meia 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 que eu tô Incapetador demônio tá no ombro Enquanto eu passo na batida eu deslombro Eu sou um demônio e eu quero voltar pro céu Mas enquanto isso eu tô vagando perante um réu Calma eu tenho mais um Posso pra fuder Se eu não subir pro céu eu vou fazer o céu descer Choice contra Magneto na seletiva Da hora a sua rima eles não assistiram foi da hora sua perspectiva Mas você já falado até de Dragon Ball? Tudo bem vou te amassar O inferno e o céu é em 3D Deu diabo e o da buraco Mas a visão tudo bem, essa não é sua A do da buraco que cê falou é do inferninho E minha rima que é nu e crua 666 tá tranquilo Minha lírica é a seca Engraçado seu número é meia Entendi porque cê não faz uma rima completa Ae! É tudo pela metade né cabaço Mas quando eu rimo na moral um tutorial Por esse motivo cê segue o passo a passo Terceiro! 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 Que RZ começa certo? O Breno responde Duas rimas 4 vezes de baixo Solta o beat Ae família os moleque tá rimando pra caralho hoje Parabéns pra vocês representando o cerco E ae vamos puxar o tempo pra mano E ae família vamos animar mais ela E ae família vamos animar mais ela E nem já depende de vocês Faz MC assim tio Você veio pra animar ou veio pra mostrar rolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E pro rolê animar só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É o chefe aí Em meio, ou, 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 o, ou. Mota! 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 Mota. 3, 2, 1, 2, 3, 4. Aleja a meia não é completo mas é o que te resta É que tê é meio berta E toma o tiro na teta Aqui eu tô em campo E brinco na farinha Camitado de mal porque eu sou campus ca- rechts Mas calma que eu faço mano, seu verso é estreito, então calma porque cê não fez direito Eu vou rimando, eu não me importo se sai perfeito Meio bêta, meio anjo, equilíbrio perfeito Meio bêta, meio anjo, equilíbrio tá desbalanceado Calma que eu explico aqui meu aliado, o anjo e o demônio Eu cheguei e não dou falha, enquanto eu tô rimando os Valkyrias gritos em Valhalla Valkyrias gritos em Valhalla, mas você se perdeu, tá num Valhalla Mas eu faço isso mano, é mais insano, é um baduque que eu tô prosperando Já que é aqui, mas já intercala, é o rala, é o céu, e aqui cê deu calor Bota um pipa no outro, que cê tomou um elo, é barbalha de Deus E aqui eu não tô crepo, mas eu mostro que eu tô matando Deus, que eu tô freitoso Cê tá soltando pipa, da hora ô escroto, o verso não me derrubou, então manda outro Aê! Aê! O bagulho é louco, eu não me encerro, é quase morto É, eu mandei outro, mas você é um cuzão Não aguenta lá no pipa, eu te derrubo aqui na mão Eu sou Kratos, e eu te pato várias vezes Sou Kratos, calma a puta, que eu tô fudendo com Deus Aê! Muito da hora, falou até dessa parada Só que calma que eu faço uma improvisada Cê tá soltando pipa, isso me desanima Onde peixe te apresenta, peixinho não rima Parabéns, cê é morto E aê, família, por hora de rima Terceiro round, certo? Aê! Muito barulho pra quem gostou das rimas do QRZ Diferentemente quebrada, barulho, barulho pra quem gostou das rimas do Breno E aí